Oi gente, eu sou a Mara e eu sou a Jenna, vamos no Blog das Mães e o vídeo de hoje é Quem come mais pizza? Eeeeeee! Eu tô muito feliz, um dos meus vídeos favoritos e pizza é uma das minhas comidas favoritas! Gente, eu amo! Eu também gosto de pizza, fala com a hashtag AmoPizza e claro, clique no joinha deste vídeo Eeeeeee! Já vamos conversar que eu tô varada de fome! Vamos, Mário! Pode vir produção! Aqui meninas, oi! Calma! Chegou! Já tô, hein? Já posso comer? Ah! Que delícia, gente! Hum! Hum! Hoje eu vim preparada pra ganhar, viu, Mário? Por que, Jero? Pois eu tô com muita fome! Eu também, Jero, Jero! Meu estômago tá colando nas costas, Jero! Gente, pizza de atum! É maravilhoso! Sério! Jero? Jero, por que você tá aí no silêncio? Eu não tá nem falando, gente! Mas minha boca tá tão ocupada! Hum! Sério! Amoros! Já olha pros comentários! Quem vocês acham que vai ver esse desafio? E pra quem vocês estão torcendo? Sorceram! E pra quem vocês estão torcendo? Time Mário ou time Jero? Botem aí! E aproveita e conta pra gente qual é a sua pizza favorita! Qual que é a sua? Nossa, então eu não sei! Eu não sei responder, gente! Não, eu sei! É aquela lá de rúcula! Hum! Será que a produção preparou, meu favorito? Acredito que sim, Mário! Eu também! É e aí! Tá com valendo a primeira fatia! Turé! 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 Hum! 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 Eu faço muita fome, sério. Eu vou estar lá de jantar. Chegando! Oi, amor! Olha a minha soldada, uma deliciosa pizza de queijo com milho. Ai, que delícia! Sério. Eu nunca fiquei tão feliz de ver a cara da produção. A hora que a pessoa chegar, ai, que alegria! Gente, a Vale é muito rápida. Eu tava com fome de arroz. Eu tô me sentindo no rodízio aqui hoje. Quem viu aquele vídeo de quem come a comida japonês? Nossa, outra delícia. Você não viu? O link vai estar aqui na descrição. E tem também quem come mais miojo. Que grande! Agora eu vou comer a segunda. Agora, Tiara? Eu tô na metade. Amor, vocês quando comem pizza, vocês comem em quantos pedaços? Quanto você sempre comem, Mara? Acho que em quatro. Acho que eu como uns três ou quatro, só que acho que é maior que essa, né? É. Quando é cortado em oito pedaços, eu só como quatro, no máximo, né? Só que o rodízio, como que é uma fatia vem bem melhor, dá pra comer mais. Dá pra comer uns dez. É, tá. Tá querendo milho. O milho é tão bom, sabe? É, tá. Ó, produção, tô acabando, hein? Mas tô indo rápido, sério. Onde é? Mastiga mais, hein? Meu Deus, é loucada. Ah, sério, não é pra comer de camarada. É pra favorar você, competidora. Sério, ela tem muita estratégia boa. Hummm. A gente tem que fazer isso, pra ela já pensar assim... Ah, mas eu não vou ter chance, acho que vou desistir. É uma boa, sério. Ah, ela tá comendo rápido, mas daqui a pouco eu vou ficar tipo, não! Brócolis, gente, com catupiry, e tem alho em cima. Eu amo essa pizza. Nossa! Olha, é mega fácil agora. Olha, catum, aí depois essa daqui de brócolis e depois a de milho. Nossa, essa daqui, nossa, será que maneiro? Nossa, né? Que delícia! Eu acho que a tupiry combina muito com brócolis e esses pegados de alho torrado. Hummm. Eu tô querendo que eu fobre mesmo, hein? Hummm. Sabe que você deixa ela ficar com muita fome, aí você come pra esse quente rápido, velho? Acho que minha estratégia de ficar sem comer não deu muito certo. É verdade. Hummm, muito bom. Você deixa só o bordeiro, né? Uhum. Eu já faço assim, eu pego o recheio assim, mordo, ó. Hummm. Aí eu miro pra parte que dá mordo, aí mordo também, ó. Gente, esse do brócolis tá muito grande. Tá. Não tá grande? Só tá pesado esse daqui. Hummm. O brócolis tá bem recheado, então acho que daqui enche bem mais do que as outras anteriores. Hummm. O cheirinho de alho tá bom, hein? Ah, hummm. Não tá bom? Hummm. Fala aí, Jeb. Tá muito boa. Hummm. Tem uma espécie do brócolis que ela tá crocante ainda, sabe? Nossa, tá boa. Mas o alho deu todo o tempo. Deu. Muito bom o alho. Uhum. Qual o que vocês querem para o próximo quem come mais? Hummm. Poderia ser uma coisa doce, talvez. Ou não. O que você acha? Sorvete? Quem come é sorvete. É boa ideia. Seria muito bom. Olha, dá aqui assim, aí pega aqui o recheio junto com a bordinha. Hummm. Eu preciso confessar. Tá enchendo, mano? Não, olha assim. Essa terceira fatia, já não tô mais com aquela fome. Vou usar a técnica da Mara. Como que é dar uma dobradinha, que é assim? Uhum. Aí morde. Ó, deu-te um pedaço. Mara, cada hora mais que eu roubo numa pedaço aqui. É dançada, dançada. Olha, agora é uma que até eu gosto, hein? Essa aqui é muito boa. Essa aqui é a minha favorita. É a sua favorita, amor? É a minha favorita. Mas é a minha pequenininha favorita. Gente, eu não vou terminar de comer essa e não voltar nessa. Gente, essa daqui tem queijo, cúcula, tomate seco. Também tem alho essa daqui, não tem? Deixa eu ver. Tem alho. Tem alho em cima do queijo, gente? Não tá aguentando de ela? Essa pizza é muito boa. A Mara usou uma estratégia muito boa. Ela foi muito rápida. Olha, quando eu tô com fome, devolve tudo pela minha frente. Mas a minha favorita até agora foi esse de brócolis. É muito bom. De brócolis? Tá muito bom, né? Essa daqui, nossa. Eu amo, gente. A hora que você morde o tomate seco, ele é docinho. Hum! Amores, conta pra gente. Vocês comem pizza com garfo e faca? Ou com a mão? Eu gosto de comer na mão, sinceramente. Só quando a gente vai no restaurante, a gente come com garfo e faca. E também tem gente que gosta de coca que é tipo maionese, né? Eu gosto. O azeite. Eu gosto com tudo. Eu tô comendo a gente pesada aqui mesmo. Não posso falar isso na minha concorrente. Vai achar que eu não vou aguentar e vai passar na minha frente. Só porque hoje eu vim, acreditando 100% que eu ia ganhar. Por quê? Só isso. Só o dedinho. Não tá puxando com os amores, né? Eu tava contando uma coisinha pra ele. Tá, tá. Tá acabando, hein? Já posso pedir o meu próximo, Jera? Oi! Oi, do céu! Venha! Força, meninas! Força! Ai, chocolate! Vou acelerar aqui, ó! Que elas gostam! Olha, uma rocola aqui. Gente, para os amores não perceberam que a gente começou a ficar cheia, só você tá sobrevendo, né, Diana? É claro! Ah, agora você vai aguentar, não vai? Você chegou logo no chocolate? Gente! Esse chocolate eu amo, porque assim, olha, a massa é bem fininha. Nossa, pera aí! Tá com a rúcula! Eita, a rúcula do meu dedo! Não liga não, viu, amor? Vamos ver se vai estar crocante a chocolate hoje. Hum! Tão linda! Hum! Hum! Nossa Senhora! Zero! Olha! De todas! Nossa, vale muito! De todas as rodadas! Esse é o mais gostoso! Meu Deus do céu! Eu não tenho palavras para explicar o quanto essa pizza está gostosa! Eu sei que é deliciosa! Hum! Sério! A massa está gostosa! O recheio! Essa é a coisa que eu quero, meu amor! Nada, amor! Eu só entrei em eles! Hum! Mas vamos tomar! Hum! Para a produção! A próxima rodada quero doce de novo! Pode deixar! Tem mais doce? Tem! Iê! Hum! Isso é muito bom! Não estou mais aguentando mais! Ai, Dero, sério! Gente, para mim pizza, é que eu amo muito pizza! Eu posso estar cheio que for! Eu vou comendo, 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 comendo! Falei que estava pequena, mas quando a gente vai na pizzaria, acho que é esse tamanho mesmo, né? Porque eu sempre como três, e esse daqui eu estou no quarto e não estou conseguindo, então acho que é desse tamanho, né? Eu acho que é tudo melhor! E o normal, o meu é três! Quando eu sou melegão, você fica cortado em dez, assim, né? Até eu totalmente ia cortado em dez! Mas o chocolate é fininho, olha! Pronto, que fininha! Eu posso pular com o de chocolate? Eu queria chocolate! Eu acho que pode! Pode, Dero, porque se você vem com a vontade de comer mais do que você, você também não tem que comer mais do que você, né? Hum! Então vai, Dero, vai para o chocolate, que está muito bom, sério, muito bom! E aí? Não está muito bom? Está muito bom, tá? Então você vê um monte de quatro de cê, Dero! Amo! Olha isso! Próxima! Ar de doce! Chegando! Olha, que delícia! Olha, que bananinha! Que delícia, gente! E olha só que massa super fininha, é a banana caramelizada! Maru, pode contar sua vitória! Gente! Esse aqui também está bom, mas que o chocolate está mais gostoso! Gente, pensa comigo! Para eu chegar nessa pizza, eu tenho que terminar de comer esse e esse! E ainda comer mais daquele para passar dela! Já era! Sério, não tem como, Maru! Pode contar sua vitória! Gente, sabe que é difícil? Não, você não sente, tá encheu, você vai comendo, comendo! Gente, daqui a 20 minutos, eu vou estar no sofá assim, ó! Aqui acho que vai estar bem corcante, vamos ver, vamos ver? Ó! Hum, vocês estão ouvindo, gente? Olha! Nossa, sério! Produção, mais uma de banana! Sério, Maru! Olha, gente, então, quer dizer que eu consegui comer só três! Não consegui terminar a quarta, Maru! Já ganhei! Já! E aí, produção, traz o meu prêmio! Aqui, seu prêmio! Nossa, quanto, Maru! Duvida, Maru, que eu consegui comer tudo isso! A parte que eu vou fazer agora, é só amanhã! É! Me acurrugou aqui! Vale! O seu tem tatia de um, Kuzi! Au! Pé, pé! Quanto fatia, eu comi? Eu comi até esse daqui, era o quarto! Quinto, seis pedaços! Comecei, tatia de beijão! Nossa, Maru! Parabéns, seis fatias! Amor, vocês vão gostar do vídeo? Clique no joinha! Se for não por aqui, se inscreva no canal! Vem comigo e um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Vou pôr mais uma fatia aqui! Não, agora não! Deixa depois, gente! É tudo seu! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para Mariela! Mica! E Rafaela! Um super beijo, gente!